Prezado Eduardo Bueno, eu venho através desse vídeo como um conterrâneo teu que mora em Santa Catarina, que convive nos dois estados diariamente ou mensalmente. Por exemplo, agora eu estou aqui em Gramado e gosto muito de vir aqui. Como um conterrâneo teu, eu quero te dar um conselho. Quando você cheirar esse mofo dos teus livros e começar a surtar e ter esses momentos aí de loucura, não vá para a rede social falar besteira. Você tranca num quarto e fala sozinho, aconselho talvez até criar paredes almofadas no seu quarto, aí você vai para lá, bate a cabeça, dá soco. Faça qualquer outra coisa, porque o que você está fazendo é um crime. Xenofobia é crime, a gente sabe disso, você é um dos caras que mais fala sobre isso. Você é um dos caras que mais defende preconceito, criminaliza o preconceito, corrigindo. Tu ergue essa bandeira nos teus livros. Eu sinto muito, eu sinto muito. Minha mãe já comprou o livro seu. Muitas pessoas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, te viram na televisão e viram teus discursos, teus poemas. Mas o que você fez hoje é inadmissível, meu amigo. A situação política nesse país está desse jeito, por pessoas que são assim, rebeldes, que criam esse tipo de situação. A gente sabe que o Brasil vem vivendo toda essa dificuldade financeira, trabalho, por uma série de decisões erradas. Agora, você agir dessa forma, falando essas besteiras, agindo de uma maneira escrota, falando tão mal de um estado que acolhe tão bem os gaúchos, falando tão mal do Rio Grande do Sul, falando tão mal dos gaúchos, apenas porque eles escolheram votar em outra pessoa que não era o que você queria. Então, meu amigo, o que eu digo para você é que eu só tenho um lamento e volto a falar. Não cheira mais esse pó desses teus livros mofados aí e vai para a rede social falar besteira. É lamentável, só isso.